MÚSICA Considerada a joia da coroa, o Parque Natural de Montezinho destaca-se pelo maior bosque de carvalho negral de toda a Europa. Pelo outono, as árvores são revestidas de cores e os recantos ganham tonalidades quentes, que anunciam a época da apanha da castanha. MÚSICA Os costumes ancestrais, ligados ao oculto e ao misticismo, também fazem parte das festas e tradições da região. MÚSICA As flores de cores e aromas diferentes anunciam a chegada da primavera. MÚSICA MÚSICA Em terra repleta de curiosidades, os fornos de cal e o lorga de dino despertam o interesse ao olhar menos atento. MÚSICA Aqui, natureza, enlaça-se com a presença humana, de uma forma ímpar. Conhecida como douradinha, esta é uma planta que apenas nasce em solos calcáreos. Aqui, os aromas são do rosmaninho, tomilho, orquídeas selvagens e funcho. MÚSICA As cegonhas que por aqui passam, estão a ter afadas na construção do seu ninho. E como reflexo protetor, batem o bico para afugentar os invasores. MÚSICA Os geossítios são formações rochosas únicas que podemos observar pelos percursos pedestres. A flora que ocorre sobre as rochas ultrabásicas é das mais importantes e peculiares do parque. Muitas das espécies que ocorrem sobre estas rochas são exclusivas dos solos ultrabásicos. E algumas delas, em todo o mundo, apenas aqui podem ser observadas. Entre os vales, surge imponente um carvalho com cerca de 500 anos. MÚSICA 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 Escondido nos bosques, o Parque de Montezinho é o reino do lobo ibérico. Na imensidão de áreas preservadas, consegue viver em equilíbrio caçando corsos, veados e javalis. Aqui podemos encontrar a maior população de lobos em Portugal. As construções humanas também fazem marcos neste território, como pontes e igrejas. Para conhecer esses marcos, nada melhor que seguir esses caminhos calcados pelo homem ao longo dos séculos através de um passeio de bicicleta. Em percursos de poucos quilómetros, pode ser observada a enorme diversidade de vegetação, encontrando-se carvalhais, soltos, sardoais, bosques repícolas e urzais. Entre os riachos, encontram-se cerca de 50% das espécies de répteis e anfíbios existentes em Portugal. Este é um local repleto de vida e caminhos a percorrer, tornando a sua visita numa experiência singular. Amém. Amém.